Davi disse, eu conheço, você sabe, errou, Deus só sabe o que eu pensei, Deus só sabe o que eu desejei, isso eu tenho que dizer o que eu desejo, por que? Quando eu desejo, principalmente, quando você está orando, você sabe que está sem a força de Deus, porque você só lembra o coração de Deus vivendo a palavra, vivendo a verdade, você presgrediu a verdade e a palavra, tem que fazer com o Davi, tem que dizer, olha o que ele diz, contra ti, contra ti somente peguei, e fiz o que os teus olhos parecem mal, para ser justificado quando falares e tudo quando julgaste a alegria de Deus, abre o coração, marcava o coração e não conta nada, ele então falou a verdade, fala com Deus, eu peguei, somente peguei, eu fiz o que é mal, a mesma coisa, eu fiz, então vai e fala, se você não falar, você pode cair para receber o pior ainda, ele não falou a verdade, segundo o livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 20, só você voltar um pouquinho, se você não está aí em Salto, nós voltamos, vamos lá, Jó, aí vem Esther, Nermias, Esther, aí vem, segundo o crônico, primeiro do ano, segundo o rei, está bom? Capítulo 5, versículo 20, segundo o rei de Pernal, eu passei dos 50, já a gente passou dos 60, eu passei dos 50, segundo o rei de Pernal, segundo o rei, capítulo 5, versículo 20, segundo o livro de rei, capítulo 5, versículo 20, agora, pastor, eu vou colocar aqui os plásemos de uma igreja, não é, pessoal? quando eu citar aqui, ele bota a passagem do livro, vou botar uns plásemos aqui, cinco ou vinte, o que que dizem?